Olá pessoal, beleza? Luiz Mendes mais uma vez compartilhando conhecimento com vocês. Pessoal, não repara a bagunça não, tá? Agora são 7 horas da noite e o negócio tá feio aqui, fi. Se eu virar a cama pra lá, vocês se assustam. É televisão, é micro-ondas, é notebook. Mas eu quero falar com vocês o que aqui, pessoal? Hoje. Eu quero falar de caixinha de som, tá? Pode ser JBL, pode ser Ecopower, pode ser Filco, pode ser Sony. Essas caixinhas de som agora que vem com a bateria, tá? Pode ser satélite, qualquer marca aí. JBL. Esse procedimento é pra quase todas, tá? O que acontece? O pessoal compra a caixinha de som. E aí faz a festa ali, toma uma, duas, três, quatro, cinco, seis, dez. Aí fica ruim e erga no último a caixinha de som, entendeu? Coloca no Bluetooth, coloca no pendrive e estoura, apanha pra estralar, entendeu? E a gente sabe, pessoal, que tudo que é feito, seja na área da eletrônica, automobilística, em qualquer área. Você não deve, tá? Não é que você não pode. Mas você não deve ficar usando ela 100%. Já percebeu, se eu tenho um carro e eu ando com ele no limite, ele é 200 e eu ando só em 200 com ele, ele vai queimar rápido, entendeu? O motor vai embora rápido. Assim são as caixinhas de som. Se você tem um som na sua casa também aí, um som de tomada mesmo, 110 ou 220. Se você ficar ouvindo ele só no máximo, na temperatura máxima, no volume máximo, ele vai esquentar muito, tá? E a saída de som, olha só o tamanho da saída desse som aqui, ó. Olha o tamanho de som, tá? Olha o tamanho da... tem um tweeter, tem um alto-falante, ó. E essa saída de som não aguentou, como outras não aguentam, tá? Cada um tem uma saída de som, depende do circuito. Essa aqui é a XTP9911, ó. Ela queimou, ó. Eu vou colocar aquela outra ali. Então, quando ela queima, o som para de sair, tá? Ele liga normal, se ela não tiver um curto meio que geral, ele liga normal e tal, mas não dá som. Aí você acha que é o alto-falante, mas não é. É a saída de som, tá? Nós compramos, tiramos com ferro, a minha estação de solda queimou. Tirei com ferro de solda, vou colocar com ferro de solda aqui, fazer a limpeza, ó. Bem aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Tá, ó. Eu vou fazer a limpeza agora com álcool isopropílico. Vou colocar com ferro de solda. E eu acredito eu que é só isso, tá? Ela é alimentada aí, acho que por 9 volts ou 6 volts, tá? Essa caixinha aqui é 9 volts. Então, talvez ela seja alimentada por 9 ou por 6 volts. Tem série de som que é 12 volts, tá? Tem umas que é 24. Porém, essa aqui acabou. Ela cansou, estourou os miolos dela. Muito, muito batidão, batidão, batidão e ela queimou, tá? Vou colocar, vou trocar e vocês vão ver que vai funcionar. Aguarde um minuto só. Valeu! Pessoal, ó. Sabe que ela tem lado, tá? Tá vendo essa marquinha dela aqui, ó? Esse pingo aí. É o pino 1 dela. O que eu faço? Eu coloco ela aqui, ó. Centralizo, dou um pingo de solda numa das pernas dela. E depois eu termino de soldar o resto, tá? As demais. Soldo só uma perninha só, porque se ficar fora, eu ajusto ali e ela volta ao normal. Beleza? Vamos lá, vamos lá. Pessoal, voltando aqui pra caixinha de som, tá? Trocamos a saída, né? Ó, a velha tá aqui, ó. Tá vendo que ela tá estourada, ó. Ela estoura aqui em cima, ó. Muito pau na caixinha, festa, sábado, domingo aí, feriado e o pau torando na alta. Saída não aguenta, tá? Não aguenta, não suporta, no máximo. Trocamos ela aqui, ó. Dá um zoom pra você ver, ficou bonitinho, ó. Ó lá, bem soldada, tá? Beleza? Trocamos ela. Coloquei um pendriver. Coloquei o meu carregador aqui, ó. Na minha fonte, que essa fonte é minha... É o meu chão, é tudo pra mim. Nove volts lá. Vamos lá, vamos ligar aqui agora. O pendriver tá aqui. Ligamos. Amor perfeito existia entre nós dois Sem esperar que depois Nos que deixou o fruto do nosso amor Tchau. Tchau. Tchau, tchau.